E aí pessoal, as finanças do Grêmio e a curiosa pressão em relação ao trabalho do executivo de futebol Diego Serri. Você vai entender por que é necessário mudar algumas situações e o Grêmio parece com muita dificuldade para isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da mais ágil para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o SAC e o pessoal da mais ágil antecipa esse valor para você. Entre agora na descrição do vídeo e converse com a mais ágil e resolva o problema do FGTS parado. Mais ágil é a solução. Gente, o Grêmio conseguiu de alguma forma liberar alguns jogadores. Só que hoje existe uma cobrança muito grande em relação à atividade do senhor Diego Serri, o executivo de futebol. Minha opinião, não sei mais o que está fazendo aqui, não consigo entender por que ainda está aqui. Mas o fato é que o Grêmio fez algumas solicitações, sobretudo a partir da administração. Vinda de Romildo Bolzã, vinda de Carlos Amodeu e vinda da estrutura que disse para o departamento de futebol. Baixem o custo do futebol sob pena do Grêmio ter dificuldade para pagar. A gente está falando isso desde março. Mas nós vamos entrar em agosto. Em agosto. Nós estamos no final de julho. E o que aconteceu até agora? O Grêmio não só não baixou, como o Grêmio aumentou. O Grêmio tem as seguintes saídas nessa janela. O Grêmio liberou o Benítez, que foi uma das piores contratações dessa gestão, sem nenhuma dúvida. Depois vou fazer um vídeo só sobre o Benítez. Meijolaro, Bobse, Ricardinho e Churim. Sendo que o Churim, o Grêmio pagou. Pra sair, o Grêmio paga o salário do Churim lá no Atlético Goianiense. O Ricardinho foi tentar a vida. O Bobse, o contrato ia terminar no fim do ano, foi tentar a vida na Europa. O Meijolaro tem algum mercado. O Benítez, sim. O Grêmio conseguiu se livrar. Ninguém sabe direito se o Grêmio ainda tem algum pagamento até o final do ano do Benítez. Mas o fato é que esses saíram. Só que isso não é importante, porque o Grêmio contratou jogadores. O Grêmio contratou o Guilherme, o Grêmio contratou o Lucas, o Grêmio contratou o próprio Tassiano, ou recontratou, ou recebeu mais uma vez o Tassiano. Ou seja, o Grêmio não baixou a folha. E aí começa a crítica. Porque o Grêmio tem hoje cinco jogadores que quer liberar. Cinco jogadores. Um deles é o Fernando Henrique, que o Grêmio ia liberar pro Cruzeiro, que é adversário direto. Então isso ainda deixou ainda mais desgastante a vida do senhor Diego Serri junto ao Grêmio. Mas o mais importante não é esse. O mais importante são as liberações pra diminuição dos salários dos jogadores. Outro que o Grêmio liberou foi o Friso, que também tem um salário baixo. E aí tu tem Michel, que o Grêmio não consegue liberar. Diogo Barbosa, altíssimo salário que o Grêmio não conseguiu recolocar. Lucas Silva, alto salário que o Grêmio não consegue recolocar. E principalmente o Thiago Santos, alto salário que o Grêmio não consegue recolocar. E aqui por que a pressão? Porque é exatamente aqui que tá também uma das atividades previstas. Cumprir orçamento. Ele não foi na reunião de orçamento, por exemplo. O executivo do Grêmio não participa de algumas coisas muito básicas. Prefere ficar vendo treino do que criando atividades que são necessárias, como tentar liberar jogadores. E isso está sendo muito desgastante internamente. O departamento de futebol, propriamente, o Denis, o Serginho, não estão muito ligados nisso aqui, não. Porque também estão entendendo o momento de foco lá no futebol e tal. Só que o clube precisa seguir. O clube não é que o Grêmio não termina em dezembro. Se a atividade do Denis, do Serginho e do próprio Diego Serri tem final, porque em novembro acabou. Nenhum fica. Nós não podemos dizer que o Grêmio acabou. O Grêmio precisa disso aqui. Porque imaginem só, essa relação aqui de não cumprir o orçamento, vai deixar pro Grêmio um rombo no orçamento de 50 milhões de reais. Entre 40 e 50 milhões de reais. E isso é um valor monstruoso. Já pra próxima gestão. Eu não vou nem aqui discutir os negócios que foram feitos do Grêmio seguir pagando salário de todo mundo. Eu não vou nem discutir isso. Porque se a gente entrar na tal folha paralela aqui, aí enlouquece mesmo. Eu não tô falando nisso. Eu tô falando só exatamente nisso. Por quê? Porque a pressão continua sendo exercida. O presidente Romildo, por que ele disse pra não contratar mais? Porque o rombo ia ser maior. O Grêmio precisa do lateral direito? Precisa. Todo mundo sabe. O Grêmio talvez precise do meio armador? Talvez sim. Todo mundo sabe. O Grêmio precisa de um outro lateral esquerdo? Talvez sim. Todo mundo sabe. Então são situações que são posicionadas, que são ditas, muitas vezes ditas e perdem valor, porque são ditas muitas vezes e não se efetivam. Mas o fato é que, curiosamente, o Grêmio não mexe nessa estrutura. O Diego Serra chegou em maio do ano passado. De lá pra cá o Grêmio aumentou a folha, o Grêmio caiu e o Grêmio não solucionou. Porque o CAI, não pode botar culpa num ou no outro. O CAI é uma série de problemas que todos, de alguma maneira, contribuíram. Porque pra CAI, de fato, tem que acontecer tudo errado e aconteceu tudo errado. Então não vai se botar no A ou no B ou no C. Não é essa. E nem tenho essa pretensão e acho que ninguém consegue determinar isso aí. Todo mundo, de alguma forma, contribuiu um pouquinho pra o problema que o Grêmio acabou vivendo do rebaixamento. Só que isso aqui é muito prático. Isso aqui é muito prático. A gente tem vários exemplos. Vamos pegar o exemplo do Internacional. Quando o Inter cai, o Inter tem uma folha paralela de jogadores emprestados em 2017 que estão sendo aí pagos pelo Inter em todos os lugares. Anselmo, Bob, um monte de jogador, Paulão. O que fez o Rodrigo Caetano, que chegou no meio daquele ano de 2017, o Inter na segunda divisão. Começou a liberar esses jogadores. Um foi pro mundo árabe, tirando do Inter a oneração deles. E isso era a função do executivo. Ou melhor, seria a função do executivo. Todo mundo fala que o cara é gente boa. Não tô aqui discutindo isso. Eu só tô olhando a prática, até porque eu nem conheço. Eu tô olhando a fotografia. Quando tu tem um jogador como o Diogo Barbosa, que sequer pode ser relacionado pra jogar em Porto Alegre. Porque o torcedor não pode ver. E porque o Grêmio já sabe que o torcedor não pode ver. E tu não consegue colocar em lugar nenhum. ou é muita falta de contato, de relacionamento, de organização, ou qual é o problema? Quando tu tem o Thiago Santos, jogou no Palmeiras, monte de clube da Série A com dificuldade no campo, e tu não consegue sequer colocar lá. O que há? Ah, mas eles ganham muito e não querem abrir mão. Pior ainda, então. E conseguiram criar monstros internos que tu não consegue nem te livrar. E essa é uma das atividades. Portanto, quando eu falo em pressão sobre o executivo, é que eu acho que o presidente, quando fechou a porta das contratações e indicou o caminho, ele deu um ultimato. Foi tarde? Foi. Foi. Mais uma vez o presidente demorou. Como demora. Essa é uma característica do Romildo. O presidente Romildo Bolsano demora para tomar as posições. Ele deixa o tempo jogar. E isso foi trágico para a gestão dele. E ele talvez até saiba disso. Quando precisava se posicionar, ele deixou o tempo acomodar as pedras e o tempo, no caso do Grêmio, foi um grande veneno. Um grande veneno. Que acabou prejudicando e prejudicando demais. Mas agora, me parece, pelo menos, que um lado dessa casa fechou. Que foi as contratações. E agora o Grêmio precisa liberar. E isso é cargo do executivo. E claro, da gestão do Denis e do Serginho. O Grêmio não tem capacidade de organização para fazer algo básico, que é cumprir o orçamento. Algo que não está fazendo desde janeiro. Desde janeiro. E isso vai ser difícil? Não agora. Agora vão resolver porque o Amodeu organizou uma forma de pagar as contas. Agora vão resolver. Agora, no ano que vem, essa conta vai chegar. O Grêmio vai ter muitos problemas para resolver a partir do mês de dezembro, a partir do mês de janeiro. Exatamente porque deixou muito tempo isso aqui se consolidar. É preciso, a partir de agora, com urgência, resolver a discussão do orçamento sobre pena de a gente e o torcedor é que vai sofrer no final. A gente tem que pagar uma conta em outros anos. O rebaixamento, a gente sabe, não é uma conta que você paga em um ano. E pelo visto, isso aqui vai demorar um pouco mais. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.